Pies Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teoriza e vamos supor Que eu não passei 18 anos Sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes Só que xuxa, 4, 3, 3, 2, 5 Mas isso é reciclada Eu vou fazendo uma análise que é mais pensada Ô, 5, não se prepara e me errar Eu vou te bater, tá que eu vou falar Você não vai caminhar atrás Só por cê ver que eu sou réu Me chamem seu madrugas Eu toquei o rap e eu toquei o aluguel Eu quero pedir a mesma energia É desse jeito, é desse jeito aí Eu sou o pico, a ribocila Eu sou o pico mesmo E aqui cê não dá um rolê na minha vila Seu prato Só pra te participar Meu mano, que é só Eu vou pagar seus trouxas Eu rimo na linha Postura de homem Mas tá pagado e me xinguei Seu trouxas Por isso eu te quebro E nessa finta, meu mano E eu relevo Cê não paga o aluguel Pode crer Mas preta só de volta Eu não devo pra você Ele é um MC Eu posso ser aza do céu Contar pra rimar Concordância verbal e visão Cê não vai passar Aê família Vamos pra votação Prole de rima Por favor Barulho pra um MC só Barulho pra quem gostou Das rimas do sítio Barulho pra cima No MC Jurado Votação dos jurados Um, dois, três LC É isso LC 1 a 0 LC 1 a 0 Família LC recomeça Eu quero ver Quero ver Em saque Só nada com o cinto aí Prezado Eu quero ver Quero ver Soque Aê Só nada com o freestyle E pra mim Quem gosta de rap Vem comigo Então Ho, ho, ho Ho, ho Ho, ho Se é do Serasa Eu rimo do microfone Suave As minhas rimas Tá mais suja Que seu nome Se eu tô Eu vou no papel Só que esse cara Quer falar até de aluguel Cê não paga Cê tá ligado Cê é moleque Cê é do Chaves Vai ouvir o barril de rap O, ho, ho Se eu tô falando Não entende Só que Da minha forma Bianchi Eu quero E não é largo Esse cara Cê vê que os pais A meu mano Arrima quem dispara Porque nessa Você é cuzão Eu dou um rolê na vila LC tipo DBS Gordão Vai morrer 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 É isso aí É isso aí Seu rap é singeira Seja inteligente O meu jogo é pra limpar Pra limpar todas as mentes Mas é tranquilidade Eu só caminho Você é uma aventura De mama Brugues A rima é pesada Só por cê vê que não Pristalecer não arruma nada Satisfação Tudo bem Na improvisação Hoje é meu sonho Isso é a realização Venceram 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 Vamos pra votação Vamos pra votação Vem 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 Vamos pra votação Eu peço silêncio pra votação Por favor Obrigado Vamos lá Barulho pra quem gostou Das rimas da MC Barulho pra cima do Cid MC MC Vou votar todos os jurados Um Dois Três MC MC Obrigado.